A gerência regional da Compesa de Belo Jardim foi premiada entre as 20 como a melhor do estado de Pernambuco. A Compesa também recebeu um prêmio nacional da revista Época 360. Para saber sobre as premiações, vamos falar com o gerente regional da Compesa Unidade do Ipojuca, Gilvandro Tito, que falou também sobre a adutora do Agreste. Eu queria saber a importância desse prêmio para a regional aqui do Ipojuca. A gerência de unidade de negócio do Ipojuca, sediada aqui em Belo Jardim, foi premiada em relação às metas conseguidas, alcançadas. No estado são 20 gerências e essa gerência aqui de Belo Jardim ficou em primeiro lugar em ter conseguido os melhores resultados de vários indicadores. No total são oito indicadores, texto de faturamento, arrecadação, índice de perda de faturamento. E a gerência, nesse período que estou aqui, dois anos, fizemos alguns trabalhos que foram importantes para que a gerência conseguisse esse prêmio. Que é a Tabocas Piaça, vem com a adutora já em fase de finalização. A adutora já está pronta. O que estava faltando concluir era a subestação e a parte elétrica do quadro dos conjuntos motobomba. Já iniciamos, o pessoal já está trabalhando, está instalando a questão dos postes, o transformador e depois a parte de fiação elétrica que vai para a casa de bomba. O serviço já iniciou, nossa previsão até o final desse mês está concluído. Assim que concluir, a gente irá fazer o teste da adutora de Tabocas Piaça para Belo Jardim. Mais uma vez falando de premiação, a Compesa, a empresa de saneamento de Pernambuco, foi premiada também. Exatamente. Em relação ao corporativo, a Compesa, no modo do Estado completo, ganhou uma premiação em relação à melhor empresa de saneamento do Brasil. Essa premiação foi recebida pelo diretor-presidente, doutor Roberto Tavares, foi semana passada em São Paulo, pela revista Época 360. Realmente é com muito orgulho nós, Compesianos, recebendo esse prêmio e mostra que a Compesa está no caminho certo. Sabemos também que tem muita coisa para se fazer, mas a Compesa está nesse caminho, trilhando esse caminho de prestar um serviço cada vez melhor para a população. A previsão de chegada de água da adutora do Agreste é para esse ano ou para o próximo? O serviço está bem adiantado. A gente espera que o recurso do Governo Federal não falte, porque essa obra, apesar da Compesa que está administrando, mas o recurso vem do Governo Federal através do Ministério da Integração. Até o momento está sendo o desembolso financeiro está dentro do previsto e a gente espera que continue até dezembro, que é o prazo previsto para concluir essa obra da doutora Mochotó. Para manter contato com a Compesa, para informar sobre vazamentos e tirar dúvidas, como é que a população pode fazer? A gente sempre orienta os clientes que liguem para o 0800. Por quê? Porque fica registrado, cria-se um protocolo e fica anotado no sistema da Compesa a data, a hora que foi solicitada. No caso de vazamento de água aqui de Belo Jardim, não só de Belo Jardim, mas região na autora, é o 0800 081 0185. A Compesa anuncia mensalmente o calendário de abastecimento para Belo Jardim. E você pode conferir esse calendário no www.tvbelojardim.com.br ou nas nossas redes sociais.